Oi pessoal, tudo bom? Eu demorei um pouquinho, mas eu vim conversar com vocês sobre a autorização da abertura de um novo concurso público da Polícia Científica aqui de Santa Catarina. Terão 196 vagas para o cargo de auxiliar criminalístico. Meu nome é Luana, sou servidora pública da Polícia Científica de Santa Catarina, mais precisamente do IML de Lages, sou auxiliar de medicina legal. Eu vim falar com vocês o seguinte, muitos me pediram no Instagram para me comentar um pouquinho sobre o cargo de auxiliar criminalístico. Como vocês sabem, o governador autorizou a abertura de um novo concurso público para a Polícia Científica de Santa Catarina, com 196 vagas para o cargo de auxiliar criminalístico. Também anunciou que até o final de junho, 76 peritos oficiais serão chamados, aqueles que realizaram o concurso em 2017. E vocês sabem que devido à pandemia, prorrogou o prazo até 15 de março de 2023. E ao todo serão convocados 796 servidores que já prestaram o concurso. Então muitos me perguntaram. Tá, mas mudou o nome do auxiliar médico legal para auxiliar criminalístico. Luana, tu pode explicar um pouquinho o que é o cargo de auxiliar criminalístico? Eu vou dar uma pincelada do que é realmente esse cargo. Nós temos três auxiliares, três cargos distintos que auxiliam os peritos dentro da Polícia Científica de Santa Catarina. Nós temos o auxiliar de medicina legal, que auxilia diretamente o médico legista, que é o meu caso. Nós temos o auxiliar de laboratório, que auxilia diretamente o perito bioquímico no Instituto de Análise Forense. E nós temos o auxiliar criminalístico, que trabalha em quase todos os institutos e também auxilia o perito criminal. Então até eu deixei separado aqui para vocês entenderem a atribuição do auxiliar criminalístico. É uma atividade que tem por objetivo executar serviços operacionais e administrativos, auxiliar na execução de exames periciais e na identificação civil e criminal. Nos termos das normas constitucional, nos termos das normas constitucionais e legais em vigor, exercendo suas atribuições sob a orientação superior nos setores do Instituto de Criminalística, nos setores do Instituto de Identificação Civil e Criminal, entre outros. Por enquanto, o nível de escolaridade é o nível médio completo e precisa ter a carteira de habilitação nível B, sem impedimento para a condução de veículos. Então, o auxiliar criminalístico trabalha tanto na parte do patrimônio dentro da PCI, tanto na parte do protocolo que recebe e envia inúmeros materiais que vêm e que vão para as delegacias, recebem ofícios. Olha, é um volume enorme de documentos que vão e voltam. O auxiliar criminalístico faz essa parte, ele auxilia diretamente o perito criminal, ele trabalha no Instituto de Identificação e como vocês viram, tanto na parte civil e criminal. Então, assim, o auxiliar criminalístico é muito importante, tanto quanto auxiliar de medicina legal. Nós, auxiliares de medicina legal, trabalhamos diretamente no Instituto Médico Legal, enquanto que o auxiliar criminalístico, ele trabalha nos outros institutos, em todos os outros institutos. Só estou abrindo um parênteses aqui pelo seguinte, eu não, até eu não falei sobre o auxiliar de laboratório, porque esse vídeo dá mais ênfase do auxiliar criminalístico por causa das 196 vagas que abriram para o cargo de auxiliar criminalístico. Quero deixar bem claro que o auxiliar de laboratório é tão importante quanto o auxiliar criminalístico e o auxiliar de medicina legal. Nós três, auxiliares de medicina legal, auxiliares criminalísticos e auxiliares de laboratório, fazemos a força dentro da PCI. Ok? Um abraço. Ele trabalha em todos os outros institutos, fazendo tanto a parte externa como interna da polícia científica. Então, o trabalho do auxiliar criminalístico é de imensa importância dentro da polícia científica de Santa Catarina. E uma das coisas assim que eu vi também é que não é exigido do auxiliar criminalístico o teste de aptidão física, coisa que foi exigido para o auxiliar de medicina legal. Então, é um ponto a mais para aqueles que fizeram o concurso para a ML e não passaram. Então, estudem, porque eu acredito que as etapas serão as mesmas sem o TAF. Pegando o edital de 2014, eu quero pontuar algumas coisas e fiquem ligados. Já comecem a estudar você que está aí me escutando e quer fazer o concurso para auxiliar criminalístico. Veja bem sobre língua portuguesa, noções de informática, noções de segurança do trabalho, direito administrativo, matemática, administração, relacionamento interpessoal, noções de criminalística, noções de legislação específica, noções de lógica. E uma das coisas que a PCI está batendo muito conosco é sobre cadeia de custódia. Então, você que está querendo se preparar, se ligue, vá atrás, procure sobre esse tipo de material. Eu acredito que os cursinhos já estão correndo atrás de material para ver e para disponibilizar para aqueles que querem fazer um cursinho e passar nesse concurso, então, corram atrás e se preparem. Serão 196 vagas para auxiliares criminalísticos em toda Santa Catarina. Ainda não saiu o edital, está para sair, agora só foi autorizado pelo governador e, posteriormente, eu postarei nas minhas redes sociais tudo sobre o concurso para auxiliar criminalístico. Eu espero que tenha sanado um pouquinho das dúvidas. Espero que vocês fiquem bem. Compartilhe com quem quer fazer o concurso e ingressar na Polícia Científica de Santa Catarina. Então, compartilhe com aquele que quer ser auxiliar criminalístico. curte esse vídeo. Se quer saber maiores informações, se inscreve aqui no canal para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E eu estou pensando em fazer uma live com uma auxiliar criminalística, uma amiga minha. Fique ligado. Um abraço, até mais. Fui!